Durante o festival de inverno, Antonina recebeu um workshop de mestre sala e porta-bandeira, ressaltando a arte, cultura e tradição envolvidos no samba e no carnaval. A ministrante foi a porta-bandeira Dandara Ventapani, da União da Ilha do Carnaval Carioca. Uma parte que exige muito, assim, na questão de dança é a que mais exige. Você fica à disposição e se prepara basicamente o ano inteiro para aquele desfile. Então, são muitos ensaios, preparações físicas. Então, a gente tem todo um cronograma a seguir junto com a escola e nosso próprio, do casal, né? De mestre sala e porta-bandeira, até o desfile. Além de ser porta-bandeira da União da Ilha, Dandara tem uma forte relação com o samba. Ela é a neta do cantor Martinho da Vila e já participava do carnaval bem antes de se tornar porta-bandeira. Comecei desfilando numa escola mirim e aí depois fui passista na Unidas de Vila Isabel durante sete anos. E depois, assim, meu envolvimento sempre foi com dança. Então, depois comecei a fazer comissões de frente e aí desfilei em diversas escolas de... Lá, de diversos grupos, né? Lá a gente tem alguns grupos, tanto do especial, que é o que é transmitido, quanto outros grupos. Até que eu resolvi experimentar ser porta-bandeira. E aí tem seis anos que eu me dedico somente a ser porta-bandeira. O workshop não poderia acontecer em outro lugar que não fosse uma escola de samba. A Filhos da Capela foi o espaço para compartilhar experiências entre o Carnaval do Rio e de Antonina. Então, a gente tem uma tradição aí já de longa data do Carnaval de Antonina, considerado como um dos melhores carnavais aqui do sul do Brasil. E a gente veste muito essa camisa e a gente investe bastante. Então, para nós, a importância da Universidade Federal do Paraná, trazer essas oficinas relacionadas com o Carnaval, para nós é de grande importância. Porta-bandeira há mais de 12 anos, Dona Maria Lúcia participou do workshop para se aprimorar ainda mais nessa arte. É importante porque a gente sempre tem alguma diferença. Porque eu, geralmente, antes de desfilar, eu sempre estou assistindo na televisão, o desfile do Rio, né? Então, sempre com o que eu aprendi e de sempre eu continuo. Eu sempre estou participando. Todo ano eu estou ali. No sábado, último dia do Festival de Inverno da UFPR, quem estiver em Antonina poderá ver de perto o desfile com o Mestre Sala e Porta-Bandeira, com história e tradição pela avenida. Obrigado. 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 Obrigado.